Estamos de volta. Hoje falamos sobre cartórios. Está conosco Iaconis Batista Vargas, gerente de fiscalização dos serviços notariais e de registro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como vimos no programa de hoje, os cartórios atendem os mais diversos tipos de serviço. Em todos eles, o consumidor está sujeito ao pagamento de taxas de acordo com o atendimento solicitado. Confira. O senhor sabe o que é emolumento? Monumento? Emolumento. Não, não sei. Mas não é patrimônio de estoque, não? Não é patrimônio de estoque, não é? Emolumento. Coisa antiga, não? Nem imagino. Por exemplo, uma pessoa famosa que morreu, aí eles fizeram uma estátua e colocou ali o nome dela. Mais ou menos isso aí. O nome pode soar estranho, mas pelo menos uma dessas pessoas já esteve em contato com ele. Ou melhor, já pagou um emolumento. Esse é o nome dado aos custos dos serviços praticados em cartórios de todas as especialidades. O emolumento também integra o valor final a ser pago pelos chamados atos notariais ou de registro. Além dele, o valor de um documento lavrado num cartório de notas, por exemplo, é acrescido da taxa de fiscalização judiciária. A soma de ambos corresponde ao preço cobrado ao usuário. Os valores vão variar de acordo com o serviço desejado. Em Minas Gerais, a Lei Estadual 15.424, de 2004, que regulamenta essa cobrança, determina que todos eles sejam fixados em tabelas. Essas tabelas devem estar em local visível e de fácil acesso. Os atos sujeitos à cobrança também se diferenciam entre si. Eles podem ser considerados comuns e ter um valor fixo, como reconhecimento de firma, certidão ou autenticação de cópia. Já o custo dos atos como conteúdo financeiro vai depender do valor do negócio em questão. Por exemplo, quem comprou uma casa no valor de R$ 50 mil deve pagar pouco mais de R$ 770 pela escritura ou registro de compra e venda. Porém, se o preço do imóvel for de R$ 550 mil, os custos em cartório vão passar de R$ 2.220. Em todos os casos, os valores são calculados conforme as tabelas de emolumentos. Por outro lado, a lei também estabelece isenções. É o caso do registro de nascimento e de óbito, além das primeiras certidões de ambos, que também são gratuitas. O cidadão também tem direito a desconto no pagamento de emolumentos e custas. Programas de interesse social executados pela Coab, Companhia de Habitação Popular, possuem faixas de redução que variam de acordo com as características do imóvel. Elas vão de 10% a 20% para as residências com área construída de 60 a 80 metros quadrados. Sempre que precisar de um cartório, o cidadão deve ficar atento. As cobranças de valores acima dos fixados ou de atos que não estejam previstos na tabela, por exemplo, são punidas. O notário ou registrador que for flagrado praticando irregularidades como essas, pode ser multado em até R$ 7.500. Eles também podem perder a delegação do serviço. A fiscalização sobre o recebimento das taxas e emolumentos é feita pelo Poder Judiciário e pela Secretaria de Estado de Fazenda. Quem quiser fazer alguma reclamação ou denúncia, pode procurar a Corregedoria Geral de Justiça ou a direção do foro em qualquer comarca do Estado. A Lei Federal 10.169 de 2000 estabelece as normas para cobrança de emolumentos em todo o país. Mas cada Estado tem autonomia para definir os valores e os critérios específicos, desde que obedecendo as regras da legislação. Em Minas Gerais, as tabelas de emolumentos estão disponíveis no portal do TJMG. O endereço é www.tjmg.jus.br. E, Acunis, além dos emolumentos e da taxa de fiscalização, o cidadão tem que pagar alguma outra taxa? Os únicos valores devidos pela prática dos serviços notariais de registro são os emolumentos e a taxa de fiscalização judiciária que estão previstos nas tabelas que compõem o anexo da Lei Estadual 15.424, que é a nossa Lei de Emolumentos. Nenhum outro valor é devido além desses. Aliás, a própria lei no artigo 16 veda ao notário e ao registrador cobrar quantias não previstas expressamente nessas tabelas. O que é o Recomp? Parece que tem essa taxa também? O Recomp compõe o fundo de compensação que é destinado a reembolsar os registradores de serviço das pessoas naturais pelas certidões e pelos atos praticados gratuitamente, porque a lei prevê certas gratuidades, como é o caso do registro de nascimento, o registro de óbito. É gratuito para todo mundo, tanto a lavratura do registro quanto a emissão das primeiras certidões. Então, o Recomp vem compensar essa despesa que o registrador teve, porque ninguém trabalha de graça. O usuário tem o serviço praticado gratuitamente, mas quem praticou o serviço vai ser reembolsado, vai receber por isso.